Vem, 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 Neymar, quem vai querer, quem vai querer? Calma, Thiago, parece um bebê chorão, eu já entendi. Eu tenho interesse. Opa, eu também. Ô, mete o pé, eu cheguei primeiro. Na verdade, eu cheguei em 2010, mas não deu certo. Ele não vai me rejeitar de novo. É, ele te rejeitou porque preferiu vir pra cá. O resto é história. É, mas agora eu posso oferecer um bom salário, disputar a Champions League. É, eu posso oferecer que ele vai ser importante na minha reconstrução. Não, não, prefiro dinheiro mesmo. Tá vendo? Esse é o problema de vocês, novos grandes. Só pesou em dinheiro. Ai, ai. E tu, tá olhando o quê? Tá interessado? Ah, ô, não fala comigo não. Eu quero o Mbappé. Mas o Mbappé tu não vai ter. Aceita que dói menos. Pronto, tá entre eu e o Chelsea. Vamos decidir logo isso. Não, tem mais gente vindo. Então, se ele quiser vir jogar por amor, eu aceito. Mas nem amor, amor é dinheiro no bolso, rala. E tu? Eu passo, já tenho o Ademir. Passo também. Meu time já tá certinho. Ah, mas você eu sei que quer. Ele tem o seu estilo, jogador artista. Hum. E quanto fica essa brincadeira? É coisa de 18 milhões por mês. E se quiser pagar a multa, em reais, um bilhão e seiscentos milhões. Ah, tá. Entendi. Rala, pobre. Então, isso daí é merreca pro Papai John. Pode mandar entregar lá no Newton.